Que bonitinha! Como ela vai te amar? E aí, vocês têm ideias? Coloquem aqui no comentário. Quando o assunto é intercâmbio, muitos destinos passam pela sua mente, não é verdade? Mas tem um que talvez não tenha passado pela sua cabeça, a África do Sul. Quer saber mais sobre esse destino e as vantagens de escolher este país para seu intercâmbio? Então não saia daí, que te conta um pouco mais depois da vinheta. A África do Sul é um destino muito interessante para quem quer aprender inglês durante o intercâmbio. O país conta com várias instituições de ensino de alta qualidade e que oferecem, além do tradicional curso de inglês geral, preparatórios para exames de proficiência, inglês para negócios e até inglês destinado para profissionais da área da aviação. Além das variedades de cursos, o país oferece atividades extracurriculares incríveis. O voluntariado, por exemplo, é um programa super bacana, que vai enriquecer imensamente o seu currículo profissional, além de ser uma experiência de vida inesquecível. Na África do Sul, são inúmeras ONGs e projetos que recrutam voluntários para trabalhar em prol dos animais e da população. Assim, o estudante pode dedicar meio período na escola e o restante do tempo em projeto social, que mais lhe agrada. Além do voluntariado, outra atividade bem comum na África do Sul são os safários, uma oportunidade única de conhecer animais em seu habitat natural e vegetação típica. E por falar em vegetação, vocês já viram as belezas naturais da África do Sul? São praias, montanhas, parques, enfim, lugares perfeitos para turistar e tirar muitas fotos. Mas se além de curtir a natureza, você é do tipo que gosta de curtir a vida noturna nas grandes cidades, o país oferece opções bem animadas para quem faz intercâmbio por lá. Especialmente durante o verão em Camp Town, existem locais imperdíveis para se curtir à noite, como Long Street, Waterfront e Camps Bay. Se não bastasse esses pontos positivos, a moeda local da África do Sul é o RAND. Tem cotação abaixo do real, deixando o custo de vida no país super acessível. O clima local também é algo muito agradável para os intercambistas. O país tem um verão quente e um inverno com temperaturas amenas. Bem parecido com o nosso clima aqui no Brasil, o que ajuda na adaptação. Quer mais uma notícia boa? A burocracia é quase mínima para quem quer fazer um intercâmbio por lá. Nós, brasileiros, não precisamos de visto para permanência até 90 dias na África do Sul. Basta apenas apresentar o passaporte com qualidade de até um mês da data de retorno no Brasil, com pelo menos uma página em branco, e apresentar o certificado internacional de vacina, que contenha a vacina da febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do embarque. Agora, se seus planos são ficar mais de 90 dias, a solicitação do visto é necessária. Mas, sem pânico, o procedimento não é muito complicado e o passo a passo você pode conferir direto na página da Embaixada na África do Sul. Vou deixar o link aqui na descrição para você. E aí, está convencido de que a África do Sul é um excelente destino para seu intercâmbio? Então, manda uma mensagem para a gente para conhecer melhor sobre as escolas de lá. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe as informações com seus amigos e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, fechado? Um grande abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí Se inscreva no canal.